Música Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã, a evangelização é a graça principal da igreja Graça, vocação e identidade da igreja E todos nós, vocês, junto comigo, somos convidados a nos envolvermos neste grande trabalho de evangelização Sabemos que você e eu e o mundo inteiro precisamos do evangelho de Jesus E nós queremos olhar para aquele que é o evangelizador por excelência Aquele que em si mesmo é a boa nova, que é nosso Senhor Jesus Cristo Ele evangeliza Ele é portador da graça, da salvação Ele traz a realidade do reino de Deus Reino e salvação Palavras fundamentais da evangelização feita por Jesus Cristo E todos os homens e mulheres deste mundo Podem receber como graça e misericórdia O reino de Deus e a salvação Todos podem receber presente de Deus e misericórdia No entanto O evangelho nos diz Que cada pessoa deve conquistar isso pela força Até o evangelho usa uma expressão impressionante Os violentos podem se apoderar do reino Quer dizer Trabalho Até sofrimento Uma vida conforme o evangelho Renúncia à maldade Renúncia ao pecado E pela cruz Viver no espírito das bem-aventuranças Que nós encontramos no evangelho de São Mateus Capítulo 5, 6 e 7 Bem-aventuranças 5, 1 a 12 E depois todo o sermão da montanha Mas Antes de mais nada Cada pessoa Conquistará O reino E a salvação Através De uma transformação do seu interior Que o evangelho Usa uma palavra Que nós traduzimos como conversão Metanoia é a palavra grega Uma conversão radical Uma modificação profunda Dos modos de ver e do coração A palavra conversão Ela pede Acolher o dom de Deus Mas dá uma resposta pessoal Resposta que pede Efetivamente Efetivamente um esforço nosso Conversão dos costumes É um voto que os monges E as monjas beneditinos fazem É a mudança dos costumes Quando a gente Se converte Alguma mudança acontece Carta aos Efésios diz assim Aquele que roubava Não roube mais Aquele que era violento Tem que deixar de ser violento E aqui Nós podemos Colocar uma lista De mudanças Que acontecem Dou um exemplo Muito simples Quantas vezes eu Conheci rapazes Que Não tinham uma namorada E eu via que esses rapazes Se cuidavam um pouco De repente Arranja uma namorada Aí eu encontro com a pessoa E eu digo assim Mas o que é isso? Você está Mais bem tratado Bem arrumado Ah seu bispo Arranjei uma namorada Interessante E ela falou com você Para mudar seu jeito De cuidar do seu cabelo De se vestir Não Mas é um coração Que a gente tem que agradar A namorada Que coisa boa Mudou As práticas de vida Começou a ser mais pontual Começou a ser mais delicado Modificou o seu jeito De falar Seu jeito De enxergar a vida A pessoa fica mais otimista Estão percebendo Com essa comparação O que acontece Com a conversão Você se transforma Em um homem novo Uma modificação profunda Nos modos de ver as coisas E uma modificação profunda No coração Eu já sou convertido? Penso que alguma coisa Já deve ter acontecido De conversão em minha vida É claro Mas se eu paro Para fazer um exame De consciência Amanhã, sexta-feira É o dia bom Para fazer um exame De consciência Cada semana Se eu paro Para fazer um exame De consciência Eu posso perceber Que às vezes A minha cabeça Ainda vai Com um espírito Interesseiro Maldoso De julgamento Quando eu percebo isso É necessário Fazer um ajuste Uma mudança Em nosso modo De encarar a vida Nosso modo De conversar Nosso modo De tratar as pessoas Conversão profunda Do coração Quando tal conversão Acontece Eu experimento A liberdade Que o Evangelho Me dá Mas efetivamente Como ensina O Papa Paulo VI É necessário Que nós Façamos um esforço Que exista Um empenho De nossa parte Dessa mudança A graça é dada Mas é necessário Que nós também Façamos A nossa parte Cristo realiza Essa proclamação Do reino de Deus Através de uma Uma pregação Infatigável De uma palavra Da qual se diria Que não há outra Igual Em parte Alguma Quando as pessoas Dizem a respeito De Jesus Eis uma doutrina Nova Ensinada Com autoridade Todos Testemunhavam A seu respeito E se admiravam Das palavras Cheias de graça Que saiam De sua boca Quando alguém Diz Jamais Alguém Falou como este homem E eram soldados Que tiveram O encargo De prender Jesus Onde é que está Aquele homem Que vocês foram Prender E um soldado Diz Ninguém Falou como este homem É justamente Porque não é só Homem É homem E é Deus As palavras De Jesus Desvendam O segredo De Deus O seu designio E a sua promessa E modificavam Por isso O coração Dos homens E o seu destino No entanto Jesus realiza A sua pregação Através de sinais Inumeráveis E as multidões Ficam impressionadas E ao mesmo tempo Essas multidões Querem ir atrás dele Para vê-lo E escutá-lo Para se deixarem Transformar por ele Enfermos curados Água transformada Em vinho Pão multiplicado Mortos que tornam A vida Mas entre todos Os sinais Há um sinal A que ele reconhece Com uma grande importância Os pequeninos Os pobres São evangelizados Tornam-se seus discípulos Se reúnem em seu nome Na grande comunidade Daqueles que acreditam nele Efetivamente Efetivamente Aquele Jesus Que declarava Eu devo anunciar A boa nova Do reino de Deus É o mesmo Jesus Do qual o evangelista São João Dizia que ele tinha Vindo e devia morrer Para congregar Na unidade Todos os filhos De Deus Experços Assim Ele aperfeiçoou A sua revelação Completando-a E confirmando-a Com a manifestação De sua pessoa Com palavras e obras Sinais e milagres E sobretudo Com a verdade Da sua ressurreição E com o envio Do Espírito De verdade É assim Que Jesus Evangeliza Nós continuaremos Pouco a pouco Este processo De formação A respeito Da evangelização Mas agora Permaneça conosco Porque daqui a pouco Estamos de volta Com as perguntas Que as pessoas Nos enviam Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Um grande abraço A todos Que acompanham O nosso programa Conversa com o meu povo O agradecimento A esta audiência cativa Que pouco a pouco Nós vamos conquistando Saibam todos Que é uma responsabilidade Para mim O fato de estar Com vocês Três vezes por semana Além é claro Do programa A palavra De vida eterna Mas nós Estarmos juntos Para fazer Este diálogo Da fé Você pode mandar Você pode mandar O seu WhatsApp Para o telefone 9-8802-3444 Para fazer A sua pergunta Muitos mandam A pergunta Com o WhatsApp Outros Como aquelas Perguntas Que responderemos Agora mesmo Fazem Esta apresentação De perguntas E de dúvidas Quando as nossas Equipes Estão Nas paróquias De nossa Arquidiocese Vamos agora Ouvir a pergunta Que vem de Maria da Conceição Da paróquia Do Bom Samaritano No Tapanã Como deve ser Feita Uma boa O que quer dizer Uma boa confissão Para o sacerdote E como O que quer dizer Para o sacerdote Como é feita Uma boa confissão E o que quer dizer Para o sacerdote Bom Dona Maria da Conceição A sua pergunta É muito simpática Porque a senhora Pergunta O que quer dizer Para um sacerdote A confissão É das experiências Mais importantes Da vida Do sacerdote Do bispo O sacramento Da penitência Porque Você tem que ser O rosto O coração E os gestos Da misericórdia De Deus Tornar Visível Sacramentalmente A disposição De Deus Para dar O perdão Dos pecados É uma experiência Magnífica Da vida Da igreja Algumas pessoas Às vezes Perguntam Mas o padre Não fica lembrando Depois dos pecados Quando eu fui ordenado O padre Há quase 44 anos Atrás Eu também Me perguntava Será que a gente Vai ficar com isso Na cabeça Deus dá uma graça Impressionante Às vezes Uma pessoa Chega e diz assim Ah eu falei Com o senhor A respeito disso Noutra confissão Eu disse Eu digo Por favor Diga o que foi O que o senhor falou Porque Realmente eu não me lembro Deus dá a graça De tudo aquilo Ser lançado No mar Da sua Infinita misericórdia Quando a senhora Pergunta O que que se deve dizer Penso que é bom Fazer um exame De consciência A gente pega Um trecho da palavra De Deus Pega um exame De consciência Por exemplo Nesse período Agora eu fiz O retiro popular E nesse livro Do retiro popular Dona Conceição A senhora pode Encontrar lá Na sexta-feira Da quarta semana Do retiro popular Eu transcrevi O exame De consciência As perguntas Que constam No ritual Da penitência Da igreja É bonito Porque ali Você vai escutando Aquelas palavras Que são citadas Tiradas do evangelho E trazem Nesse exame De consciência Os autores Colocaram Algumas perguntas Para ajudar De tal forma Que você Vai responder Aquelas perguntas E depois vai dizer Para o sacerdote Você conta Os pecados De que tem Consciência O povo antigo Diz assim Eu peço Perdão Dos pecados Lembrados E esquecidos É interessante Porque você O que lembra Deve contar O que você Esqueceu A misericórdia De Deus Acolhe E perdoa Pergunta Agora É de Pedro Franco E eu gostaria De saber De Dom Alberto Aqui Mas antes De fazer uma pergunta Eu queria Dar os parabéns Para ele Que já fez sete anos Que ele está aqui Conosco Com o professor Dia 4 de fevereiro Como arcebispo De Belém Um décimo arcebispo De Belém E eu queria Pedir a Deus Que ele consiga Conservar sempre Ele na paz Na felicidade Da harmonia Aqui na nossa terra E fazendo a pergunta Eu gostaria De saber De Dom Alberto Taveira Se os filhos De casal Em segunda união Podem receber Todos os sacramentos E ficaremos Muito obrigado Seu Pedro Pela sua Pergunta As pessoas Que são De segunda união São excluídas Da vida Da igreja Não Continuam Como membros Da igreja De Jesus Cristo Estão Numa situação Delicada Porque Empreenderam Uma segunda união Estavam Estavam vinculadas Pelo sacramento Do matrimônio A uma união Precedente O grande Papa São João Paulo II E depois Papa Francisco Retoma Esse ensinamento De uma forma Muito bonita São João Paulo II Dizia Essas pessoas Não são excluídas Não são excluídas Da igreja Devem Mas não pode Participar Da missa Pode Não pode Participar De grupos De reflexão De grupos De peregrinação De não sei quanta coisa Pode Pode e deve Levar os seus filhos Educados Na igreja Para serem batizados Crismados Fazerem a primeira comunhão Tudo É claro Tem um aspecto Que falta Para essa pessoa Mas ela não está Julgada fora Da igreja Pergunta Agora É Edinaldo Ribeiro Das Mercês Qual a função De um acerbispo Numa arca de ocese Muito obrigado Edinaldo Pela sua pergunta Jesus escolheu Os doze apóstolos E foi Sobre esse Fundamento Dos apóstolos Que a igreja Cresceu Agora Eles chegaram No momento Em que morreram Você vê Por exemplo São Paulo Referindo-se A Tito E a Timóteo São pessoas Que ele colocou Para continuar O seu trabalho Sabemos que São Pedro Foi para Roma E depois Aí vieram Seus sucessores Como bispos De Roma Então o bispo Ou o acerbispo É a sua pergunta Tem a função De cuidar Da vida Da igreja De pastorear Em nome de Jesus Dar os sacramentos Fazer a preparação De sacerdotes Para serviço Do povo de Deus É a função De sucessão Dos apóstolos Exercida Em cada época Segundo as características Do tempo Em que nós vivemos Última pergunta De hoje É Eli Paiva Como a igreja Deve agir Em relação Aos homens Sexuais E como deve Ser tratado E eles são Proibidos De ir Na missa Eu penso Que a gente Precisa Corrigir Muita coisa Da nossa Forma de Tratar a respeito Dos homossexuais No retiro popular Deste ano A certa altura Lá na quarta semana Do retiro Eu transcrevi O que o catecismo Da igreja católica Fala A respeito De pessoas Que tem Uma tendência De homossexualismo Não devem Ser discriminadas Não devem Ser desvalorizadas Não devem Ser julgadas Fora Devem participar Daquilo que Eles é possível Na vida Da igreja O catecismo Diz assim Uma pessoa Homossexual Pode se santificar O que está Contra A lei Da natureza E que não Pode ser Feito São as práticas Homossexuais Aqui sim Aqui é o problema Mas o fato Da pessoa ser homossexuária Pode ser Uma santa E deve Participar Da vida Da igreja Deve ir a missa É claro Escutar a palavra De Deus Eu acompanho Pessoas que tem Tal situação Mas são pessoas Extremamente Respeitosas Que nós conversamos Com muita serenidade Com muita paz E eu as ajudo A viver Na igreja Naquilo que Eles é possível E quantas Dessas pessoas Com tendência A homossexualidade Fizeram a opção Proposta pela igreja É a pessoa Ser casta Então mesmo Tendo uma tendência Não praticar Aquilo que Aquela tendência Ele pede E digo-lhes Que são pessoas Felizes Respeitadas E respeitosas Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém O Deus Filho Filho E Haber Filho